Com a volta desses dias de muito calor, essa semana não tá fácil de aguentar. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná reforçou o alerta de combate aos incêndios florestais. Sobre isso, a gente conversa ao vivo agora com o repórter Luan Azevedo, que tem mais informações pra gente, né, Luan? Infelizmente, o número de queimadas esse ano aqui no estado é alto, né? Bom dia. Só neste ano já foram registrados mais de 11 mil casos de incêndios florestais no estado. Bom dia, Gizá, e bom dia a todos que nos acompanham. Neste mês, o número cresceu 17%, com uma média diária de 129 focos no começo de setembro. As chuvas ajudaram a reduzir esse índice, mas com a volta do calor, a preocupação aumenta. O Corpo de Bombeiros participou da Operação Quati João 2024 e reúne, inclusive, outras instituições para discutir estratégias de prevenção e combate aos incêndios florestais, preparando as equipes para agir em casos de novos focos. Um exemplo foi o incêndio em Palmeira, onde a Defesa Civil acionou pela primeira vez a aeronave contratada para ajudar no combate. Mesmo com as chuvas, o Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para controlar outros incêndios de grandes proporções em Cianorte, Humuarama e Tuneiras do Oeste. Nessas regiões, a área queimada chegou a 2,8 milhões de metros quadrados, o que é equivalente a 700 campos de futebol. Um decreto do governo do estado facilita ações emergenciais nos municípios afetados pela estiagem. E a Defesa Civil está também capacitando cerca de 500 brigadistas em 100 cidades para ajudar no combate aos incêndios. O alerta segue e a expectativa é que as chuvas, nas próximas semanas, ajudem a controlar os incêndios, principalmente na região sul do estado. Com certeza, né, Luan? E as pessoas também têm que prestar atenção e evitar aquelas queimadas, porque muitos desses incêndios são provocados pelas pessoas, né, Luan? Obrigada pelas informações.